Tu tá doido? Eu cantar, a gente tá doido, hein? Então, eu vou deixar com vocês. A podia vai começar. O palco é de vocês, rapazes. Cheguei com tudo, o quê? No festival, gastei dinheiro que era lá do Natal. Roda gigante, o quê? Eu quero ir. Até agora eu não fui. É dia de rock, segura, eu vou cair. Eu não ligo se eu tô próprio, mas tô na cidade do rock. Eu me jogo, é minha vez. Oh, baby, pra casa não quero voltar. Hatch Hot já vai começar. Bon Jovi apertou o play. Cê jura pra mim que essa festa não vai mais ter fim. Não saio mais daqui. Rock em Rio, vou morar aqui. Eu vi o tchauzinho tocando sensacional. Jota Quest, fenomenal. Cê jura pra mim que essa festa não vai mais ter fim. Saí de casa, peguei o buzão. Porque não tinha dinheiro pra avião. Próxima vez, claro que eu vou. A minha mãe tá me vendo no multishow. Tem Jota Quest, tem Skunk. Também tem a Roda Gigante. Eu já fui mais de três vezes. Oh, baby, se você quer rock e bebê. Guns and Roses você vai ter. Eu já esperei mais de mês. Bermuda, chinelinho. Tá quebrado, mas botei um preguim. Saí lá de Goiás, da terra do piquim. Minha mãe preparou até uma marmita pra mim. Falou que é pra eu ter fé. Me deu um pé de coelho. Fiquei com sorte aqui. Olha só onde eu cheguei. Vou mudar, chinelinho. Chinelinho. Tá quebrado, mas botei um preguim. Você jura pra mim que essa festa não vai mais ter fim. Não saio mais daqui. Rock em Rio, vou morar aqui. Eu também quero morar aqui. Eu vi o Chauzinho tocando sensacional. Jota Quest fenomenal. Você jura pra mim que essa festa não vai mais ter fim. Quem vai ser no Rio, nunca acaba. Quem vai ser no Rio, nunca acaba. Quem vai ser no Rio, nunca acaba.